Não é possível retraçar a história do tratamento da melancolia sem interrogar a história da própria doença. Pois não só as terapêuticas modificam-se era após era, mas os estados designados pelo nome de melancolia ou depressão não são idênticos. O historiador está aqui em presença de uma dupla variável. Apesar de toda a nossa vigilância, certas confusões são inevitáveis. É mais ou menos impossível reconhecer no passado as categorias nosológicas que hoje nos são familiares. As histórias de pacientes que encontramos nos livros antigos incitam-nos às vezes a tentação de um diagnóstico retrospectivo. Mas sempre falta alguma coisa. Em primeiro lugar, a presença do doente. Nossa terminologia psiquiátrica tão frequentemente hesitante diante do paciente em carne e osso não pode se prevalecer de maior certeza quando só tem diante de si um relato ou uma história. As historietas psiquiátricas com que se contentava a maioria dos médicos até o século XIX são tão divertidas quanto insuficientes.